Vamos lá, deixa eu trazer uma história, infelizmente, né, a gente se diverte um pouco, tem um momento de descontração, mas você que é morador aí de Sarandi, na noite de ontem, que triste, hein, vários moradores me mandando mensagens de tiros que foram efetuados contra um rapaz que estava em frente à casa da avó, foram pelo menos 20 disparos contra a casa onde esse rapaz estava, ele usava tornozeleira, eletrônica, o crime foi no Conjunto Floresta, vamos ver a reportagem. O jovem de 21 anos está em frente à casa da avó, no Conjunto Floresta, em Sarandi, quando é surpreendido e baleado. Segundo a PM, os atiradores chegam em um carro escuro e vão direto ao alvo. O passageiro, que está no banco de trás, abre o vidro e começa a atirar. O jovem que está com tornozeleira eletrônica é atingido por três disparos na cabeça e um no braço. Ele tinha conta com o passagem já por tráfico de drogas, tem um veículo identificado na situação, mas iremos agora obter outras informações para que possamos identificar e prender os autores do fato. Dois disparos atingiram a residência e, por muito pouco, outras pessoas também não foram atingidas. Várias cápsulas de pistola 9mm ficaram espalhadas pela rua. Após ser atendido por socorristas do SAMU, a vítima precisou ser entubada e, em seguida, encaminhada à Santa Casa de Maringá, em estado gravíssimo. A disputa pelo tráfico no bairro pode ter sido a motivação do atentado. Embora estejamos agora no momento em que o fato ocorreu, temos algumas pessoas que vamos levar à delegacia para serem ouvidas. Esperamos elucidar o fato aí o mais breve possível. Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar. Quero ver se o Igor Kremer pode se posicionar comigo, porque eu sei que na tarde de hoje ele entrou em contato com o delegado que está investigando esse caso por dois motivos. Primeiro, para saber se temos novidade na investigação. E a segunda pergunta que eu quero fazer ao Igor é o estado de saúde desse rapaz. Porque ele foi atingido com um dos tiros, que é a informação que eu tenho até na cabeça. Um morador que estava lá no bairro na hora, entrou em contato comigo no momento em que os tiros foram efetuados. E ele me disse, nada, ele está sentado aqui esperando o socorro chegar em frente à casa da avó. Ele é usuário. A gente não sabe quais circunstâncias que levaram a esse crime. Então, eu quero ver se o Igor tem informação desse caso. E eu quero também já aproveitar, pessoal, pede para o Igor se posicionar, que eu quero falar com ele sobre um caso que eu passei hoje cedo para Thaís. E eu quero detalhes da investigação.